Mas várias mulheres porreta. Vários perfis, né, que são muito fortes aqui no Instagram. Que falam de temas da maternidade e tal. E a gente se reuniu pra poder trazer temas pra vocês. Uma forma de apoio durante a quarentena, pra falar do equilíbrio familiar durante a quarentena. Oi, a Emília entrou agora. Você tem que conhecer a Emília. Assim que acabar com a quarentena. A gente tá rolando aí. Ela também tá participando do... Bom, hoje é nosso intuito. Se vocês seguirem o calendário, vocês vão ver que começou na segunda-feira, né? Essa série de lives começou na segunda. Hoje a gente tá falando mais cedo porque eu e a Dani, a gente tem outro horário, né? A gente tá há quatro horas da diferença com o Brasil. Então a gente não tem como fazer os horários noturnos de nove da noite e dez da noite do Brasil pra gente ter a madrugada. Mas por conta disso, hoje é um dia que tem duas lives. Tem a nossa live sobre como ver essa crise como uma oportunidade também de conexão consigo mesmo e com os filhos. E a noite vai ter a live da Clarissa de Aquiara e da Mariana Lacerda sobre ritmo e rotina e momentos desafiadores. Vai ser no perfil da Mariana Lacerda oficial. Tá bem legal também acompanhar quem ainda tem dificuldade com isso. Tipo... Preciso dessa live. A Emília tá falando pra gente marcar um café. Vamos, vamos sim. Ela mora aqui em Madrid? Ela mora em Madrid. Sim. Tá entre nós duas. Tá. Beleza. Então, claro. Temos que marcar. Aí, a Dani falando que tá... Obrigada pelo workshop de ontem. Ontem a gente se reuniu. Ficou três horas reunida fazendo workshop das feridas emocionais. Foi bem emocionante. Foi muito bom. Foi muito bom. Muito emocionante. Potente. Muito potente. Teve gente que participou que tá aqui agora. Teve gente que só conseguiu conectar depois. Vai ver só o vídeo da reprise. Teve muita gente que escreveu depois falando que ah, não teve como porque, enfim, nove horas da manhã não pôde com o filho mas que vai ver vai ver a gravação. Então... E quando a gente marcou também não sabia que o contexto ia ser mundial. Não. Na verdade, quando a gente marcou a gente pensou bom, 26... A gente, na verdade, tinha marcado há mais tempo, né? Antes de começar isso. E aí, como deram como fim do estado de emergência dia 26, a gente falou bom, nove horas é um horário que uma da tarde pra gente a gente vai estar sozinha em casa, sem criança. Ledo engano. No meu caso que tem guarda compartilhada, não. Eu tô ainda dividindo com o Alfonso. Não sei se vão colocar isso mais restrito. Tô aí desejando que não. Mas sim que o contexto é mais desafiador pra todos. Tanto pra nós quanto pras participantes, né? Obviamente. E essa questão de não ver a luz no fim do túnel de não saber quanto tempo isso vai durar. Eu acho que isso é o que angustia mais. Caramba, tá? Botaram agora pra gente aqui na Espanha esse estado de emergência até dia 12 de abril. Mas e aí? Será que vai ser dia 12? Porque a experiência dos outros países é que não. A China ficou dois meses e morreu muito menos gente do que aqui na Espanha. Então essa falta de visão, né? De vislumbrar o fim eu acho que é o que angustia todo mundo. E claro, muitas famílias estão sendo impactadas de muitas formas inclusive com a questão do financeiro. Então é desesperante se a gente deixar todos esses medos tomarem conta. Porque o problema tá aí. E aceitar é difícil. É difícil. Mas é o caminho. É. Eu acho que inclusive esse é um dos temas que a gente pensou em abordar hoje. Porque o que a gente tá tentando pensar, né? Eu acho que tem muito conteúdo muita coisa que tá vindo assim que tá fazendo a gente ficar preocupada do que vai acontecer. Muitos espaços que estão explorando isso. Principalmente os grupos de WhatsApp as notícias. E é muito fácil a gente cair nessa onda do medo ficar conectado com isso não ver perspectiva de nada. Sim. Primeiro ponto acho que é a questão da aceitação, né? É muito difícil aceitar um cenário desses, né? Impacta o mundo inteiro todas as pessoas do mundo tem alguma alma nesse momento viva que esteja isenta de estar sentindo. O efeito do que tá acontecendo no mundo agora, né? Minimamente tá recebendo a informação se ainda não foi a região ainda não não foi tomada ou alguma coisa assim tá pensando o que vai acontecer, né? Exatamente. Enfim, um impacto muito grande. E a gente pode entrar naquele estágio de não aceitar criar uma resistência contra isso. Resistência, exato. Já que é uma angústia, né? Porque os nossos estados o Fábio e seu marido tá aí e tá conseguindo ter as crianças que participam da live como ele faz? Tá trabalhando vendo as crianças. É, nossos estados emocionais se contagiam mais do que qualquer vírus com certeza. e isso é um ponto importante porque quando a gente tá totalmente desequilibrada as crianças absorvem isso e se a gente consegue manter um estado de tranquilidade de certa paz e de aceitação e falar bom, vou dar o meu melhor e claro, o meu melhor pode não ser isso agora, vai ser isso mas é o meu melhor é o que eu posso dar isso as crianças também captam porque se a gente ficar se cobrando muito nesse momento eu acho que só bota mais pólvora aí nessa bomba é um momento de muita cobrança muita cobrança profissional porque enfim muitas famílias estão sendo afetadas mesmo as famílias dos maridos e mulheres que trabalham fazem teletrabalho a gente não sabe o que vem por aí se as empresas realmente começam a não ganhar dinheiro vão começar a demitir nem que seja temporalmente temporariamente e isso gera muita insegurança só que por que será que o mundo inteiro tá sendo acometido por esse vírus de uma maneira tão rápida alastrou muito rápido uma coisa que a gente achava que isso aí não vai afetar a gente se você pegar a gente tá 18 dias sem sair de casa simplesmente eu há duas semanas atrás eu falava não é pra tanto sexta-feira duas semanas atrás não é pra tanto no dia seguinte veio a estado de emergência eu falei caramba eu acho que é pra tanto foi mudando porque a coisa foi tomando uma proporção muito grande ou seja nós estamos obrigados agora a conviver de todo mundo e esse olhar pra família uma família que pra muitas pessoas deve ser tipo cara que estranho conviver com essas pessoas o dia inteiro é a nossa família e é duro a gente reconhecer isso o marido que eu tenho nossa conviver com ele quantas pessoas estão me escrevendo eu não sei se eu vou sair separada dessa quarentena e com os filhos que a gente a gente delega muita coisa dos filhos claro que a escola tá aí tem o seu papel e tal mas a gente se puder mantém as crianças entretidas pra não ter que se fazer responsável por isso e essa é a parte mais difícil de aceitar porque dói tipo caraca eu não dou conta tô cansada não dou conta tem que trabalhar tem que ver a comida porque senão eles não comem tem que organizar minimamente a casa tem que lavar roupa porque senão aqui a gente bota tudo num armário o armário daqui a pouco vira na nossa cabeça de tanta roupa que é e aí qual o espaço que tem pra criança qual o momento que a gente deixa assim ah tá agora eu vou me conectar com meu filho e a conexão pode se dar de muitas formas a gente às vezes se obriga de ah não eu tenho que sentar eu tenho que brincar eu tenho que fazer brincadeira mais legal do mundo e ela não precisa ser assim se eu tiver que me obrigar a fazer isso vai ser uma tortura pra mim eu não sou uma pessoa de sentar pra brincar não gosto sabe já falei isso em vários posts já falei em live não gosto de sentar pra brincar pra mim vira uma obrigação e ao ser uma obrigação eu não tô fazendo com amor sabe eu tô fazendo com pressa querendo acabar mas tem outras coisas que eu gosto de fazer eu sempre proponho um jogo tipo o jogo da memória é um jogo que eu gosto eu gosto de jogar sei lá dama gosto de jogar uno se for jogo de mesa eu acho legal pra gente se conectar todo mundo brinca ao mesmo tempo porque quando eu falo vou brincar com vocês aí um quer brincar de carrinho outro quer brincar de caminhão outro quer brincar de boneca fica difícil né fica muito complicado então a gente tem feito de vez em quando pique esconde aqui em casa chega no finalzinho do dia tipo sete horas que é uma hora que é um estresse normalmente tipo é a hora de estar todo mundo tomando banho agora a gente tá 24 horas por dia se o banho for tomado 11 horas da manhã não tem problema sabe qual problema ser essa hora então vamos sete horas correr pela casa e brincar de pique esconde e é uma cara a gente vira criança de novo realmente como ser criança é bom e a gente esqueceu né a Emília tá falando ah eu não sei brincar também né tipo eu tomei banho com eles ontem foi maravilhoso com os meus filhos né ela tem um casal sim e é meio isso sim a gente às vezes fica se cobrando né ter aquele aquele formato ideal né ai a mãe perfeita seria aquela que tipo consegue brincar com a criança eu por exemplo também não dei um saco de algumas brincadeiras eu falei assim então a Ana falou vamos brincar de brinde esconde 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 não é comigo desculpa a gente pode cantar pode dançar pode fazer manualidades adoro desenhar com você mas esconde esconde acho que não desculpa tipo sei lá vou dizer sim cada família funciona de um jeito não tem nada de certo e errado não sério e graças a Deus eu estou no estágio onde eu não fico me flagelando auto flagelando quando eu tenho uma limitação minha assim eu falo ai desculpa a gente pode encontrar uma outra forma de conectar onde eu me sinto à vontade você se sente nutrida também as duas estão se nutrindo e eu não fico com essa percepção de que eu não estou fazendo por você o que eu deveria fazer não tem esse modelo eu acho que o que a gente está sendo convidado nesse momento assim com esse impacto dessa situação toda onde está todo mundo na mesma situação bom acho que tem várias questões mas principalmente o que eu vejo é um grande convite para a gente olhar para as nossas sombras e para identificar as nossas sombras porque a gente está sem dúvida na verdade digamos que se distraindo com outras coisas a gente está tendo situações que nos revelam as nossas sombras que estão experimentando as nossas sombras constantemente em várias situações do dia a dia a gente poderia treinar o olhar para poder identificar elas no entanto a gente tem ou inconsciência de que isso está acontecendo ou resistência de olhar para isso com afrontamento com coragem tipo ai então tá agora que eu entendi que isso que ele está apontando nessa fala tem muito a ver com algo interno está incomodando porque dói em mim eu posso me distrair e ah eu vou tomar uma cerveja eu vou me distrair nas redes sociais a gente tem essa tendência de não querer entrar em contato é uma funga claro e a gente tem várias formas de fazer isso desde de comer para poder apaciguar uma emoção sem dúvida não sei se vocês percebem isso mas a gente tem vários sem dúvida e agora a gente está num momento tão gritante porque a crise faz isso por que a gente falou crise como oportunidade de conexão consigo mesmo porque a crise ela geralmente por tanto aqui na parte eu falo sempre da maternidade ela é um grande ponto de abertura para você como se fosse um portal entra em contato com as sombras e você já decide se se entrega para o trabalho que está sendo apresentado ou não eu quero ficar buscar a gente falou bastante disso no workshop ontem das feridas emocionais estou identificando as minhas feridas as minhas dores as minhas sombras e aí eu decido se eu quero ou não fazer algo a respeito sim eu decido usar isso como oportunidade de engrandecer de desenvolver meu autoconhecimento de fazer um processo de auto-educação cara eu tenho grandes chances de ter muito mais leveza lá para frente e mesmo nesse momento a leveza para esse momento que é super necessário e agora a gente está sendo impactado por isso porque agora tem uma lente de aumento gigante do tipo cara, por exemplo qual que é a grande questão que está em jogo? necessidade de controle está super em jogo sim, sim, sim a gente quer controlar o futuro a gente quer controlar o que vai acontecer e de repente a gente está impactado por uma situação global onde a gente não sabe o que vai acontecer quanto tempo vai durar e eu vou ter vou pagar minhas contas amanhã daqui a um mês vai ficar dois, três meses acontecendo ou se vai ser inclusive cíclico estão dizendo já que pode ser que seja uma coisa que a gente começa de temporadas sim, sim como foi a gripe espanhola há 100 anos atrás pode fazer o seu planejamento de ano já considerando que vai ter os anos que você vai ficar em isolamento entendeu? a gente não sabe se vai ser o cenário futuro futuro, exatamente justamente o que eles estão falando é você tem que abrir mão do controle sim, sim e muito difícil e se a gente está com essa coisa do controle na cabeça batendo dentro falando meu, eu quero poder controlar socorro o que vai acontecer a tendência de eu fazer o que com a criança? controlar demais controlar aquelas brotas você derrubou não sei o que lá tipo, meu eu já não estou conseguindo controlar de repente você derrubou o negócio no chão não você tem que ser tipo, exemplar agora você não pode nada que você fizer agora pode sair do controle pelo amor de Deus porque eu já não estou aguentando a minha cabeça desesperada porque eu perdi o controle exatamente essa questão do controle é muito fácil a gente ver quando a gente começa a dar ordem o tempo inteiro eu sou uma pessoa muito de dar ordem quando eu começo a sentir que o meu chão está desequilibrado porque sou eu que desequilibro de alguma maneira não estou conseguindo me equilibrar emocionalmente eu começo a dar um monte de ordem para as coisas acontecerem rápido do meu jeito eu falo que eu sofro por falta de tempo e aí agora eu fico assim cara, eu estou 24 horas em casa não tenho que sair para levar para a escola nem para buscar eu não tenho que ir no mercado a gente vai uma vez na semana e quem foi todas as vezes foi o Fábio não tenho que ir no crossfit não tenho que ir em reunião de colégio mas eu estou sem tempo como é que pode isso sabe parece que as tarefas vieram igual uma onda na minha cabeça e eu estou sempre correndo correndo para quê minha filha e eu tenho muita dificuldade de sair desse padrão sabe de sair dessa dessa programação esse desespero que para mim nunca vai dar tempo e aí quando eu vou ver eu percebo isso quando eu começo vai tomar banho arruma o quarto tipo eu e o Fábio até brinca assim pô, mas na hora que a gente vai jantar você vai falar para eles arrumarem o quarto e eles estão quietos sabe parece que assim tem que acontecer logo eu vou jantar e a gente tem que ir para a cama é verdade é sempre estou indo sentar para jantar gente vai arrumar o quarto para todo mundo começar a brigar nessa hora começar a dar problema não relaxa sabe e soltar isso eu já tinha flexibilizado muito desde que eu comecei o meu processo de autoconhecimento e vi que eu sou uma pessoa até relacionando com as feridas de ontem eu sou uma pessoa que carrega muito forte essa ferida da injustiça eu sempre fui extremamente perfeccionista sempre tive medo de me arriscar para algumas coisas para outras não me atiro e para algumas sim tudo que dissesse pudesse mostrar de repente que eu não sou tão perfeita assim me travava então o perfeccionismo durante um tempo eu não trabalhei eu sou advogada trabalhei aqui na Espanha e durante um tempo eu fiquei sem trabalhar cuidando das crianças então eu tinha que ser a melhor dona de casa do planeta foi essa a imagem que eu passei para as pessoas nossa mas só a conta das crianças da casa sei lá o que só que eu não via que aquilo aquela máscara do rígido aquela coisa me violentava e eu falava aquela frase do tipo ah cara as pessoas falavam você é uma máquina eu não que isso mas adorava ouvir aquilo e aquela frase me prendia naquele lugar super desrespeitoso comigo de achar que eu tinha que dar conta eu nunca fui uma pessoa que me permitia nem adoecer e quando eu comecei a me permitir adoecer veio um monte de coisa sabe veio um monte uma atrás da outra tipo até de vertigem é como se eu estivesse desequilibrando mesmo a minha vida então assim quando eu comecei a olhar para casa e falar cara para quem que eu estou arrumando o sofá nesse momento eu gosto de arrumar minha cama eu gosto de deixar a casa arrumada mas tem que priorizar ou a casa vai estar perfeita isso antes da quarentena ou a casa vai estar perfeita ou eu vou estar sentada fazendo uma coisa produtiva para mim realmente e foi muito difícil sair desse controle de não cara a casa tem que estar perfeita porque quando chegarem vão ver que a casa está perfeita que eu trabalhei eu mostro o serviço assim e foi aí que eu falei não vale a pena isso está me desrespeitando eu não estou tendo tempo para mim que eu quero de estudo enfim fazer uma pós-graduação e tal e fui soltando então mas soltei tanto que hoje em dia a bagunça de um modo geral não me incomoda tanto tipo eu estou olhando agora para o sofá com uma montanha de almofadas e uma montanha de cobertas e assim tá bom depois eu ajeito isso sabe antes era impossível era ruim para as crianças porque não é bagunça eu ia lá e esticava ou seja as crianças ficam muito limitadas e no momento de agora né é assim se eu ficasse presa naquela coisa de que eu fazia muito isso né de beleza vocês vão brincar mas se forem pegar outro brinquedo vocês parem arrumem que vocês estavam brincando para pegar outro brinquedo maravilha ótima ferramenta de controle é essa só que nesse processo você interrompe o processo criativo da criança porque ao ter que parar para arrumar aquilo às vezes ela vai se desinteressar pelo que ela já estava criando para brincar com outra coisa sabe isso eu fiz muito quando eu morava no Brasil não tinha consciência de nada disso e aí meus filhos deixavam de ordem é controle exatamente se não eles vão virar bagunceiros e também por essa ideia dos medos da crença de que meu Deus se eu soltar a mão aqui ele vai virar um cara desorganizado e não vai conseguir ser alguém bem sucedido na vida né sempre aquela coisa do controle do futuro olha de novo exatamente exatamente quem está falando manda oi aqui família Atila acho será que é mal de Dani pode ser mal de Dani a Dani falou isso brincando eu acho que é quase geral gente acho que é isso também sabe a gente ter essa amorosidade de ter compaixão quando a gente identifica essas coisas e não ficar com esse peso de culpa mas simplesmente de mudar o chip assim sabe a gente muitas vezes detecta que a gente tem uma ferida detecta que a gente tem uma máscara que a gente tem um comportamento que na verdade acaba sendo incondizente incoerente com o que a gente acredita a gente não quer expressar aquilo mas sem ideia a gente está controlando a gente está humilhando a gente está rejeitando a gente está traindo a gente está abandonando todas essas coisas das feridas que a gente falou ontem por exemplo a gente tem que reconhecer que essas coisas estão muito presentes no coletivo sabe e que não é uma coisa que a gente tem que negar na gente se sentir se sentir mal pelo fato de identificar isso em nós eu tenho isso em mim como é que eu faço para amenizar isso então tipo essa crise é uma das situações que a gente vive que como ela amplia muito essas dores a gente pode ter uma postura de ficar estacionado nisso e criar uma resistência do tipo ai nossa que difícil não, não quero mas também pode usar isso como uma espécie de um laboratório cara sim, sim tem dúvida é gritante que eu tenho uma necessidade de controle muito grande é por isso que eu estou estressada com essa situação eu tenho uma necessidade sei lá de de repente de silêncio sim, eu tenho eu tenho muito como é que eu faço para lidar com isso e de repente ter que conviver ou eu estou com uma dificuldade gritante de comunicação com meu parceiro e eu estou ignorando isso empurrando com a barriga e estou tipo fugindo das situações de confronto com ele porque eu não consigo dar conta de me expressar verdadeiramente eu não me sinto no direito ou de repente eu posso identificar que eu sou uma pessoa que não sei pedir ajuda para ninguém e de repente eu estou super vulnerável e eu não consigo ligar para ninguém isso é uma questão que pode ser perfeita para mim é muito eu tinha muitas dificuldades de pedir ajuda hoje em dia não então não é a gente que está no lugar de cuidador a gente atende as pessoas a gente está lá passando para as pessoas o que você deveria fazer em tal situação e de repente você vê e fala cara, eu preciso falar com alguém eu estou desesperada isso mesmo e aí de repente eu me ligo assim peraí por que eu não me sinto dando o direito de pedir ajuda qual que é? o que desperta em mim? vergonha? o que desperta em mim? a sensação de que eu estou incomodando o outro de que eu sou um peso por que? da onde que vem? o que que começa a fazer para poder trabalhar isso em mim e me sentir merecedora desse cuidado dessa atenção de estar nesse outro lugar ou de repente há quanto tempo que eu não permito que a minha vulnerabilidade se expresse? eu estou contendo no meu choro por que? é tão feio assim chorar eu ainda acredito nisso eu faço um puta num treino para aceitar o choro do meu filho mas no fim eu fico me reprimindo por que? isso sim e quando a gente chora na frente da criança para a criança é como se o mundo desabasse mas é importante a gente mostrar essa vulnerabilidade nossa porque mamãe também chora mamãe também fica triste mamãe também fica com medo e trabalhar essa questão das emoções com eles é muito importante porque senão eles vêm e fortalizam a gente quando não tem e se cobram ser fortes dessa forma sem poder entrar em contato com as emoções deles isso é a pior coisa que pode acontecer porque ter inteligência emocional não é fingir que não está acontecendo nada pelo contrário é saber o que eu estou sentindo e saber gerenciar isso só que se eu finjo que eu não tenho o tempo inteiro como é que eu vou gerenciar uma coisa que eu não tenho que eu não sinto não estou gerenciando eu estou jogando para a sombra e essa sombra uma hora vai chegar igual um tsunami vai engolir a verdade é essa é muito difícil mas é necessário então assim eu até acho que a gente falou nesse dia no domingo na segunda e na terça eu falei puta, eu estou mega triste sabe e aí eu conversava com o Fábio ele falou assim ele falou você está triste por quê? eu falei cara, porque eu estou triste não sei porque eu não sei o fim disso tem muita gente morrendo me deu uma tristeza sabe eu olhar que tem vida lá fora entrou a primavera e a gente não pode ir lá fora e os botões da árvore estão abrindo e eu não posso pegar a planta sabe você começa a dar valor para umas coisas talvez você nem dê quando você tem essa liberdade né e aí assim o meu normal seria bom Daniela, sacode a poeira vambora vida que segue isso não é acolher a minha tristeza eu fiquei três dias triste sabe chorando chorar pelos cantos aí minha filha toda hora mamãe você está chorando agora toda hora mamãe você está chorando? não filha eu estou rindo mamãe você está chorando? eu não filha mas se eu estiver chorando não tem problema porque tem dias que eu vou estar triste mesmo e aí eu converso com as crianças e isso também é uma forma de conexão mostrar para eles cara eu estou triste para caramba por quê? porque é o meu jeito de repente nesse momento de lidar com isso eu estou não sei eu estou me sentindo presa me sentindo enjaulada mas claro isso é uma percepção que eu tenho eu posso mudar essa percepção também eu estou enjaulada mas eu estou enjaulada com todo mundo que eu amo né então assim como assim eu estou enjaulada e estou desesperada para sair de casa? porque eu posso dar outro significado para essa experiência e esse significado essa mudança já tem 18 dias que a gente está em casa tem 18 dias que eu não boto o pé para fora aliás eu fui jogar o lixo ali fora um dia sabe mais nada mas de sair mesmo são 18 dias eu nunca imaginei que eu fosse conseguir ficar né nós cinco aqui e está sendo possível está sendo possível porque aos poucos aos poucos a gente vai tirando o peso dos processos né ah não teve banho hoje não trocou de roupa tá bom sabe tá bom não vai ser porque a bunda está suja hoje ou fedorenda que amanhã vai estar com problema isso para mim era uma coisa muito tensa tinha que tomar banho todo dia tinha que mudar de roupa todo dia tinha que fazer isso tinha que tentear o cabelo para quê? se a criança está bem a criança está saudável não vai ser isso que vai gerar vale a pena essa batalha comprar essa batalha nesse momento sabe tem um limite óbvio de dois em dois dias tem que tomar banho vamos lá né para todo mundo ficar cheirazinho senão fica um cheiro a caatinga na casa também não quero essa caatinga mas assim vamos flexibilizar e tirar esses pesos achar né honrar o momento um momento de muito estresse eu tenho visto esse esquema das escolas por exemplo de trazer tantas tarefas de casa você está desesperada eu graças a Deus a Nara não tem porque além de ser uma escola com esquema ela tem só 5 anos mas você está com a sua filha de 6 anos aprendendo que aprender fração quando você me falou isso eu falei gente como assim ela já sabe ela nem está aprendendo ela já sabe fazer fração então assim quando eu olhei eu falei caraca eu aprendi fração com 9 anos sabe eu lembro das idades porque eu lembro de estar na apostila do colégio e ela tem 6 e o meu filho está vendo sei lá eu não sei nem o nome poliedro sei lá as coisas de geometria eu falei Fábio eu até contigo essa aqui eu não consigo não mas está chegando eles estão desde quarta e quinta eles não fizeram todo dia tem dever o que eles fizeram na escola faziam na escola estão tendo que fazer em casa não deu tempo eu falei eu priorizo isso porque você viu né teve um dia que eu fiquei 3 horas e meia com eles estudando falei cara quarta-feira que é o dia antes do workshop eu não vou ter como sabe nem o Fábio podia estar cheio de reunião se eu me botar esse peso porque tem gente que está botando esse peso e tem pai que está reclamando poxa peraí e agora resolveram botar eu sei que a intenção da escola é boa até de botar uma câmera para o professor ver as crianças entraram em contato umas com as outras pegou a hora de reunião de atendimento meu então virou um estresse para mim é uma coisa a mais sabe eu tendo que sair no meio do atendimento só um instantinho que eu já venho para conectar a criança com os professores então assim tudo isso pode ser levado com muito peso quarta e quinta eles não fizeram dever e sexta que hoje também não ou seja fim de semana a gente recupera com calma sabe com tranquilidade porque a gente está sem fim de semana para ser sincera não é uma coisa muito não sei no caso a gente está meio sem fim de semana sem dia certo não hoje claro não não totalmente outro dia eu esqueci o aniversário da minha melhor amiga sabe aí quando eu mandei mensagem no dia seguinte ela falou ainda bem que você me esqueceu porque agora eu vi que você está mudando eu era super contraprola você está sendo curada eu mandei a mensagem desculpa cara foi ontem amiga eu te amo cara que bom que você esqueceu você está mudando que bom eu estou feliz com isso soltar o controle que maravilha está assim o tempo todo gente eu acho que o convite é justamente da gente conseguir viver mais conectado com o presente só que a gente tem claro uma cobrança social ainda muito no outro estilo que talvez a gente esteja sendo convidada a romper com isso eu falei meu se rebela contra essa escola pelo amor de Deus não se coloca essa carga porque não tem sentido a gente tem que lidar com muita coisa agora a gente tem que lidar com o nosso estresse emocional com a nossa carga emocional essa demanda e o ideal é se a gente está conseguindo ter esse tempo de poder conectar e falar meu o que está acontecendo no meu mundo interno o que eu tenho que trabalhar em mim para poder recuperar essa paz porque eu não vou conseguir levar adiante essa situação se eu estiver conectada nesse medo nesse desespero nessa angústia tem que fazer alguma coisa para tentar equilibrar o meu estado emocional para poder eu estar bem para a minha família estar bem para a gente poder tirar algum aprendizado disso sabe porque não vai servir não vai colaborar com o mundo eu estar plugada no medo conectada com o medo e ela fica no medo eu só estou atrapalhando na verdade tanto que a minha imunidade vai baixar quando eu vou estar espalhando essa sensação para todo mundo e o pônico ele alaça muito rápido muito muito porque conecta a gente o medo esse medo normalmente o medo de sobrevivência então vai no medo animal instintivo eu quero me garantir vivo e é muito fácil a gente se conectar com o medo para qualquer coisa até nesse processo nisso de estar em casa com eles teve alguém a gente tem uma plataforma do colégio as pessoas que quiserem botam foto dos filhos no grupo da turma e alguém botou uma foto da rotina que fez com o filho uma rotina colorida com hora para tudo como é que eu ainda não fiz uma coisa dessa me sentia a pior das pessoas eu falei cara será que essa galera consegue e ainda mais educadora com perfil eu sou um contra-exemplo tipo nossa é só uma farsa aí eu falei cara mas peraí será que essa galera está conseguindo de tal hora a tal hora fazer TV de tal hora a tal hora a dançar de tal hora a tal hora a dormir de tal hora a tal hora a almoçar caraca é militar a coisa gente falando além das tarefas era a semana de prova do meu filho gente do céu que desespero pois é aí o que aconteceu me conectou com o medo o medo deles não estarem com rotina o medo deles não estarem com atividade física o medo e aí eu comecei a sentir semana que vem eu vou fazer uma rotina semana que vem a gente vai entrar na ordem semana que vem vai ter hora pra dançar pra fazer eu falei caraca olha como é que é rápido conectar é que está com um padrão do tipo do que está adoecendo é isso gente a gente está adoecido nessa sociedade com esse formato de sociedade entendeu de controle de 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 resultado de resultado tem que tem que educar a pessoa pra ter sucesso na vida tipo a gente desconecta a criança da própria essência projetando nela os nossos medos de que tipo se não fizer assim assim assado não vai ser isso isso e aquilo então ela vai ser infeliz ela não vai não vai conseguir as coisas que ela quer na vida quais são as coisas que ela quer na vida eu consigo olhar pra essa criança sintonizar com a energia dela sentir o que que ela cara essas crianças são muito mais evoluídas do que nós a gente não tem a menor ideia ela era é aliás quero fazer uma live sobre esse tema mas enfim esse é tema pra outro assunto crianças cristal e índigo é são muito mais evoluídas do que nós a gente está aqui pirando achando que tem que não a gente tem que desconstruir tudo que está aqui agora exatamente o convite está sendo aprende a conectar com o momento presente que é uma coisa que a gente não tem capacidade a gente tem muita dificuldade de fazer isso essa questão até a gente sempre quer estar fazendo até mesmo quando a gente está conectando com a criança a gente gosta de estar fazendo algo produtivo que traga um ensinamento pra criança então o jogo da memória trabalha a memória trabalha sei lá o que mais enfim e aí eu estava outro dia aqui no dia que chegou que o ministro da saúde aqui avisou que as escolas iam fechar foi uma segunda-feira à noite eu me lembro que eu estava com as crianças aqui tipo tranquilo a manhã pode ir na escola quarta-feira você não pode ir mais exato coronavírus não era um problema pra gente exatamente eu lembro até do dia acho que ela foi dia 9 de março eu estava aqui feliz da minha vida tranquila sabe beleza brincando com eles mas assim eles pediram pra eles falavam assim eles inventaram a brincadeira falaram mamãe você fala uma emoção e a gente vai desenhar uma cara quem terminar mais rápida a carinha ganha eu falei pô que brincadeira maneira essa mas assim eu estava meio com pressa porque eu falei cara já está na hora de ir pra cama essa é sempre o problema o relógio aqui no meu no cangote e eu falei assim não vocês não preferem ler sabe vocês não preferem pra gente poder ler uma história uma coisa mais produtiva apesar de que trabalhar a emoção é ótimo mas enfim eu falava mais assim querendo levar todo mundo pro processo da cama que eu sei que é demorado sabe aí todo mundo quer beber água fazer xixi 20 vezes nunca vi tanto xixi na bexiga sabe demora muito eu falei vamos indo pra cama no que eu falei isso meu filho falou você não quer ler uma história e tal meu filho não mamãe o mais velho né o Léo a gente só quer estar com você assim passar um tempo tranquilo com você sabe aí claro eu olhei eu nunca olho meu celular nessa hora eu olhei meu celular amanhã ai meu Deus quarta-feira já não vai ter aula eu fiquei desesperada já ou seja ele caramba o nosso momento acabou ai tadinha falei caraca como é difícil a mãe voltou pro Motos Antigo é muito difícil é muito desafiador sabe tá falando jogo do ego parou de hipnotizados por programa agora que eu vi isso mesmo hipnotizados programados sem dúvida sem dúvida é muito programa instalado né e desinstalar esses programas pra mim tá sendo um grande desafio os meus filhos me mostram isso o tempo inteiro mas eu ainda é o automático se eu não tiver muito consciente na hora é o automático que vem e vai vir a Daniela que é autoritária que é rígida com muita coisa sabe que se não fizer até assim tem uma coisa os nossos medos né a questão da alimentação enquanto eu fui uma mãe bastante autoritária né o meu filho os meus filhos comiam raspavam prato né o terceiro já me pegou mais consciente é um filho que assim me leva até o limite aí você não vai comer biscoito porque você não almoçou você não jantou sabe aquele consegue ele consegue tudo no fim das contas ele acaba conseguindo ele é uma criança que tá super bem bem de saúde não tem problema nenhum e eu tô sempre preocupada porque se não comer o trócolis se não comer a cenoura os outros comem até o padrão foi tão foi tão programado realmente que eles não deixam comida no prato normalmente eles sabem que eles só vão comer outras coisas se eles comerem aquilo tipo eu nem preciso nem falar agora pro terceiro não já é é aquela pra criança que me testa o limite sabe eu fico até onde realmente eu posso levar porque eu fico com medo dele ficar desnutrido mas eu olho pra ele eu tenho uma barriguinha bundinha eu falei não tem como tá desnutrido aqui sabe é muito medo junto e isso acaba impedindo que a gente se conecte com a criança desde outro lugar porque eu tô com medo agora porque quando eles estão na escola eu sei que ele raspa o prato ele vai ter o lanche dele vai ter vai ter o almoço ele já sai de casa né com o café da manhã que é direitinho agora tá tudo meio sem horário então é sempre o medo da coisa ruir e não vai ruir né sair do controle sobretudo se a gente tiver tranquilo com isso e conseguir levar de uma maneira leve né eu acho que tem uma é pra trazer um outro tema né alguém citou aí ah mas eu não tenho tempo né não tô sem tempo de fazer nada não lembro exatamente como é que foi a fala mais alguma coisa em relação a isso essa sensação que eu tenho essa sensação que a gente tem eu acredito também acho que é importante falar aqui né quando a gente foi falar sobre isso então a gente falou meu cara eu não quero passar pra ninguém a sensação de colocar a questão de eu preciso conectar né tipo eu preciso arranjar um tempo eu preciso porque pra não ser mais uma questão de demanda né agora que eu tô em quarentena além de tudo eu tenho que dar conta de conectar é mais uma questão de assim de trazer um pouco é mais de um peso assim um convite pra que a gente possa se observar até que ponto também a gente não tá deixando de fazer alguma coisa que tá sendo sugerida com a situação no momento no caso a crise porque a gente acaba voltando pros padrões né que a gente tem de frustração por que eu tô falando isso porque por exemplo aí eu pensei um exemplo muito interessante eu tava com essa questão de no ano passado adquirir uma eu consegui finalmente adquirir um hábito né uma rotina pra mim onde eu acordava todo dia seis da manhã conseguia ficar tipo quase uma hora meditando não quase uma hora meditando não mas quase uma hora meditar um pouco fazia a técnica hertz lá do do programa da Elayne Orives que é super interessante sim sim mas fazia algum tipo de meditação se não era pelo tema dos ciclos assim dos 21 dias de caraciclo mas eu fazia uma meditação alguma visualização tomava meu banho tomava meu café aí a Nara acordava a Nara às sete e meia né conseguia mais quando a gente fazer isso quando meu casamento começou a ficar muito bagunçado e atuado e a gente já tinha decidido se separar mas teve que conviver vários meses juntos eu consegui manter essa rotina por um tempo mas nos últimos meses antes da separação juntando férias e cada vez aquela coisa eu perdi a mão aquela coisa saiu da rotina eu já não conseguia mais fazer aquilo pra mim aí eu ficava assim assim que eu for sair de casa eu vou recuperar o meu tempo vou reorganizar minha agenda como se fosse o outro né com o problema com ele aqui não tá dando entendeu eu tô estressada com a presença dele já não consigo não tô conseguindo priorizar isso aí eu comecei a colocar um monte de desculpas porque eu não tava conseguindo fazer aquilo já tinha perdido o lance e a culpa era que tipo o cenário era o maior ideal o Alfonso tava aqui me estressando enfim era tudo externo né e aí o que aconteceu quando ele saiu de casa quem disse eu tava com mais tempo pra mim no caso porque a gente faz guarda compartilhada então a Nara ficava metade do tempo lá eu podia tranquilamente acordar seis e meia todos os dias sabe porque eu tava com mais tempo de trabalho disponível e eu não conseguia recuperar ou seja aquela resistência aquele alto boicote estava dentro de mim dentro de você era o meu padrão que eu estava usando pra me distrair pra me convencer tipo olha não tá legal é pedir demais pra mim entendeu nesse momento não não tem como é impossível então às vezes pode ser de fato que esteja muito desafiador pra você arranjar esse tempo né pra você conectar com você mas observa se não é também um padrão seu eu não tenho tempo pra mim eu não tenho direito eu não sou tão importante não mereço várias coisas que você pode reconhecer dentro de você que podem ser crenças que te limitam tipo isso não é prioridade por exemplo ontem a gente falou de uma ferida da humilhação onde a pessoa às vezes desenvolve uma sensação de não ter direito ao prazer né não ter direito ao descanso ela não ela foi tão tipo tão treinada pra cuidar do outro e pra estar prestando atenção no quanto o outro precisa dela e ela tá sempre constantemente tentando agradar o outro agradar o outro pra poder buscar essa recompensa esse olhar que fala beleza agora eu te amo mas nunca vai acontecer porque muitas vezes a questão é sempre mais exigência enfim é uma pessoa que tá muito treinada a cuidar dos demais e que acha que cuidar de si no fundo desenvolve uma crença de que tipo eu não sou prioridade então ela contava a história de uma mãe né no livro das 5 feridas emocionais de uma mãe que ficava via o marido com a filha assistindo televisão no sofá vendo um programa que ela gostava e ela não se atrevia a sentar com eles porque ela se sentia mal ela falava meu se eu sentar com eles pode ser que eu relaxe pode ser que eu sinta preguiça e eu vou me sentir uma péssima mãe eu preciso voltar a trabalhar tipo eu não tenho direito não tenho direito de descansar não tenho direito de descansar não tenho direito de ter prazer não posso ter esse intervalo então não é a questão da quarentena entendeu tipo pode ser uma sensação interna e aí olha que interessante se agora tá gritando essa necessidade e eu continuo resistindo a crise tá te mostrando estampando na cara amiga olha o emprestador olha o emprestador em busca de espaço porque você merece você fala pro seu marido ou se tem um banheiro eu vou ficar 5 minutos no banheiro fazendo o que quer que seja o que quer que seja a fórmula que você encontrar fazendo o pono a pono fazendo tipo uma meditação eu vou respirar 5 minutos eu posso usar o pono a pono lavando louça? já é uma forma de eu limpar as minhas dores sabe mas buscar alguma coisa de autocuidado pra se priorizar e buscar eu não sei ou então eu vou ligar pra tua pessoa e vou falar com ela e vou desabafar e vou chorar e alguém que me escute que me dê espaço de escuta assim que tá me cortando dizendo não amiga relaxa eu sei comigo também tá assim enfim pessoas que possam alguém que acolha que não vai te julgar porque essa é a grande desculpa desculpa já meio que terminei já falei um monte não não mas assim até essa coisa essa questão do a minha sogra entrou agora oie teve gente aqui em cima falando assim ah que bom né saber e tão importante saber que pessoas que a gente admira são normais em busca como todos nós sem dúvida isso a gente sempre pelo menos eu acho que eu e a mãe a gente faz isso a gente tenta se colocar no lugar de vulnerabilidade porque pra gente também é difícil a gente não é nenhuma pessoa evoluída que é melhor do que ninguém não a gente tem os mesmos desafios né pode ser que em algum momento a gente possa ter mais consciência do que outros mas isso não quer dizer que ter consciência seja suficiente eu falo muito pros meus clientes uma coisa é ter consciência estar no mental outra coisa é eu baixar pra aplicar isso na minha vida e botar em prática que é muito difícil essa é a parte mais difícil e essa cobrança que você tava até falando né tipo até da ferida da humilhação né eu lembro que teve uma época que eu enfim tava tipo sei lá limpando a casa tô sempre com isso aqui colocado né e eu me obrigava a ficar ouvindo cursos assim né tipo aspirando a casa e cara pelo menos eu tô produzindo né fazendo duas coisas ao mesmo tempo e eu comecei a ver que eu ficava estressada porque eu queria começar a notar as coisas que eu tava ouvindo não tá funcionando isso aqui é pra eu relaxar eu sei o que é isso eu falei caraca eu vou botar música aí eu botava música e me sentia culpada caraca eu devia estar produzindo escutando aprendendo falei não cara o dia que eu tiver bem pra ouvir um curso porque eu gosto de ouvir curso quando eu tô cozinhando só que eu dava uns insights eu quero escrever eu quero parar não vai funcionar então quando eu vejo que eu não tô pra isso música filha você tá cozinhando tá lavando louça vai ouvir música pra relaxar não se cobra desse jeito porque cara não vou produzir igual eu preciso aproveitar as 24 horas do dia do jeito possível porque senão é um bicho porque eu tenho que conseguir fazer e também é o perfeccionismo né tipo tem que fazer isso que é muito bom e eu nunca tô preparada é aquela sensação de que nunca eu estou no lugar de ser boa o suficiente pra apresentar algo pra alguém então eu sempre tenho que ficar lapidando meu conhecimento e é uma doideira porque a gente já tem muita coisa dentro de nós a gente já pode oferecer muita coisa sem dúvida por antes eu disse que não ainda não é suficiente então eu tenho que ler eu tenho que estudar e aí não consegue relaxar hoje por exemplo ontem quando a gente terminou o workshop eu falei cara que bom vou dar uma relaxada não tenho nada pra entregar agora foi maravilhoso foi maravilhoso mas tipo só aquela coisa tipo ai eu posso agora tranquilizar porque eu não tenho nenhuma obrigação agora nesse momento sim sim imediata né de buscar a Nara e dar uma curtida e hoje tipo a gente foi cozinhar juntas aí eu comecei a colocar umas músicas pra coisa que me dou o direito de fazer porque se eu tô sozinha eu faço que nem você eu fico ouvindo curso eu fico ouvindo palestra sim sim também naquela live maravilhosa que fizeram no Youtube vou ouvir porque tipo eu quero ouvir quero assistir eu gosto né se cobra mas se cobra claro mas é tipo tem um monte de coisa acumulada que eu quero dar conta e eu não consigo e aí hoje eu tava fazendo uma coisa que tipo cara eu tava ouvindo música música da minha da minha listinha de manhã musical que eu chamo com as músicas que conectam com a minha alma que eu que inclusive cantava sim sem estimular essa parte e aí eu falei pra Nara Nara eu vou chorar tá mas fica tranquila que é de emoção exatamente eu tava conversando com várias músicas que faziam lembrar da minha mãe sei lá contando Força Estranha que eu vi uma amiga minha gravando ontem e postando no IG dela aí eu falei nossa essa música é muito linda eu amo e é muito do momento como assim essa Força Estranha aí eu fui conectando com várias cenas do passado e agradecendo de estar entrando em contato com essas cenas porque pra mim hoje toda vez que eu acesso a criança interior é tipo uau eu posso vir pra isso e olha que lindo eu tô revivendo isso e eu tô abrindo espaço pra voltar pra mim sabe e é muito precioso isso e eu tô me oferecendo isso nesse momento onde tipo exatamente tipo cara agora você não vai conseguir produzir com a mesma cabeça de antes com a mesma intensidade de antes o mundo tá pedindo pra você de acelerar provavelmente vai mudar completamente de configuração as pessoas não vão mais poder vai se relacionar desde outro lugar com toda a certeza as empresas vão ter que mudar de forma de não vai ser se a gente tiver que conviver com esse tipo de cenário sabe não é um pedido de mudança então eu falei cara que seja pra eu aprender outra vez a me dar esse carinho que é muito difícil porque a pessoa que tem essa coisa do cuidar dos outros que eu tenho essa ferida cara é um treino gigante você dar esse espaço tá se você conecta com o medo o meu medo é escassez é tipo o controle tem que ser será que eu vou conseguir prover o futuro da minha filha né nasceu a cara conectei com isso e eu fiquei controle 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 pra soltar aí eu vou aprender a soltar essa história com essa situação vai ser tipo a prova final exatamente exatamente e assim até a Roberta falando oi Roberta tudo bem Roberta Arendi essa coisa de até também tem um outro lado assim de muita gente que entrou numa quarentena e meio que se larga total sabe assim não quer se cuidar mais sabe aí entra numa dinâmica de comer mais de não cuidar enfim não sei eu vi ontem um carrinho no mercado cheio de cerveja falei oi esse daí vai pra trás o tempo vai se distrair o tempo inteiro pode ser tipo a pessoa pode entrar numa intensificação do que distrair sem dúvida sem dúvida e eu cheguei a um ponto de olhar assim ai cara nem vou passar creme na cara eu falei o que? não vou passar creme na cara não vou passar assim porque eu adoro passar creme na minha cara sabe minha cara enfim é um momento de autocuidado assim que eu curto sabe porque que eu tô dentro de casa e eu não vou fazer mais isso porque as outras pessoas não estão me vendo porque só a minha cara não é um cuidado comigo então tem certas coisas que eu tô tentando manter até pra não sair muito da realidade mas que eu gosto de me cuidar de alguma maneira a gente não tá conseguindo fazer a nossa dinástica a gente faz dez minutos de intensivão aqui tem dia que tá desanimado cara acolhe o desânio porque tem dia que não vai dar mesmo né tem várias vezes eu olhei pro Fábio e falei assim puta Fábio tem menor condição pra fazer um agachamento vendo a bunda não tô afim sabe tá tudo bem tá deixa pra outro dia e a gente vai e faz com mais leveza se permitir entrar nesses altos e baixos porque as vidas são altos e baixos né então até pra eu estar lá na crista da onda eu tenho que estar um dia lá embaixo então eu tenho oscilado tem dias que eu tô melhor tem dias que eu tô pior e eu tô tentando o meu trabalho agora tá sendo acolher isso porque a Daniela pode sentir tudo isso sabe mas tentando também não me largar porque é muito fácil a gente entrar numa dinâmica de se largar agora eu tô confinada problema vou me entupir de biscoito não tô afim porque é uma questão de amor comigo eu tenho uma caixinha no stories perguntando qual que tá sendo o maior desafio pra você e muitas pessoas escreveram parar de comer porque a coisa emocional é muito forte eu também vivi isso no ano passado principalmente porque eu tava na situação de conviver com o Alfonso e ter que sabe já querendo separar mas no final foram vários meses enfim e eu ficava com aquela ansiedade tipo não quero sei lá uma coisa gritante mas não era o formato que eu queria eu tava resistindo né e aí eu comia porque eu acabei engordando uns 10 quilos assim sabe mas um ano super eu falei nossa não estive nesse peso nem grávida sabe agora é engraçado com a quarentena eu tô diminuindo mas enfim ah é comer na maior fuga alguém tá falando aqui a dela porque eu tô fazendo trabalho intenso mas muita gente entrou nisso e é normal acho que a gente também não pode ficar sentindo mal mas simplesmente observar observar exatamente o que eu tô querendo esconder de mim eu tô querendo evitar porque a gente tem muita dificuldade de conectar com o sentimento com a emoção e a gente usa esses comportamentos pra se desviar da própria emoção isso é um resquício das feridas e tal uma sequela um efeito um sintoma das feridas pode ser esse eu não dou conta ou eu acho que eu não vou dar conta ou eu tô treinada a pagar a minha necessidade a não entrar em contato com ela eu já nem detecto o que eu sinto o que eu preciso então quando vem qualquer confronto qualquer tipo de dificuldade de estresse emocional e tal eu não sei o que fazer e aí eu uso alguma coisa pra dar aquela acalmada e o comer pode ser uma fuga é um refúgio mesmo é sair da minha realidade um pouco pra poder só que a gente acha que isso vai resolver quando isso acabar a gente caraca não resolveu aqui dentro eu ainda comi um monte de besteira sabe aí vem uma frustração maior porque realmente pode vir uma culpa claro e aí o que vem de fora não vai tapar esse buraco esse buraco é interno sabe esse mal estar é algo que a gente vai ter que olhar e se fazer responsável por isso e cara como é que eu faço pra curar isso aqui né porque isso ainda tá repercutindo ainda tá guiando a minha vida é muito difícil a gente olhar pra isso né é um prazer momentâneo né a mãe inteira Bianca né ela falou ela é um prazer exatamente é esfêmero ele passa ele passa muito rápido e o resultado disso é ruim né todas as coisas que a gente usa tipo quem tem a compulsão pelo consumo também é um mecanismo de essa sensação tipo ai tô ansiosa vou lá e compro né tô nervosa tô triste qualquer coisa pode se tornar um refúgio e pode se tornar um vício até mesmo a leitura exercício o autoconhecimento o autoconhecimento pode olhar o cuidar do outro né exatamente então assim tipo as vezes a gente olha nossa meu filho lê muito que maravilha ui calma peraí ele lê o tempo inteiro então talvez não seja tão maravilha assim é uma criança que tá se refugiando nos livros porque talvez ela não tenha atenção em casa ela tá desamparada só que a gente tem a crença de quem lê muito né é ótimo leitura é uma coisa maravilhosa a criança fica cada vez mais culta ele tá se escondendo atrás dos livros pra poder se sentir de alguma maneira arropado né então tudo pode virar um vício tudo pode virar um refúgio saber esse equilíbrio é que é é que é é a grande virada de chave né e é difícil realmente mas assim é é nesse momento eu acho que o que a gente tem que ter em mente é essa questão da da de se cobrar menos porque realmente agora o que a gente podia fazer com o tempo a gente não tem porque o trabalho continua como se fosse o mesmo agora tem trabalho de casa criança em casa mas tarefa de casa das crianças é muita coisa sabe a Tamira prima do Fábio também tá aí Oi Tamira tudo bem tá a família inteira entrando então assim tarefa de casa nosso trabalho o trabalho doméstico é muita coisa pra gente dar conta ao mesmo tempo e ainda tem a conexão e é a conexão caraca onde fica a conexão a gente pode conectar de muitas maneiras pros nossos filhos não precisa ser sentado no quarto mais arrumado do mundo jogando um jogo inteligente não não a gente pode fazer qualquer coisa às vezes até conversar tô cozinhando e tô conversando isso já é conexão eu tô ajudando meu filho a tomar banho isso é conexão né outro dia eu tinha muito deixa eu ver até a hora que eu não preciso deixar de vai falta pouco só pra falar que vai sim ficar gravada tá tudo indo pro meu canal do Youtube todas as lives dessa semana que a gente tá montando pra equilíbrio familiar na quarentena aí eu não subi nada ainda eu tenho que subir é eu consegui mais ou menos por enquanto já consegui três delas já estão lá no meu canal do Youtube é só buscar canto materno no Youtube segue lá porque lá eu coloco sempre as reprisas das lives tá beleza eu vou botar no meu também vou botar no meu canal também mas então assim as vezes até a gente entra naquela questão do controle né de que vocês tem que arrumar quatro tal eu era uma pessoa que eu ficava no grito tentando fazer com que os meus filhos tivessem a responsabilidade já que eles tiraram tudo do lugar eles arrumam eles que arrumam sozinhos e aí quando eu vi que eu realmente podia né transformar aquele momento de arrumação em algo mais leve né porque a minha necessidade era de que aquilo tivesse arrumado né então aí a gente começou a botar música até a música terminar o quarto vai estar arrumado sei lá o que e as vezes eu falava assim cara por que eu não sento pra arrumar com eles sabe não custa nada e eles gostam as vezes eles querem só estar perto de mim ontem o meu pequenininho que não gosta de arrumar ele fica deixando pros irmãos arrumarem tudo pra ele os irmãos arrumaram até certo ponto falaram assim agora é contigo porque essa bagunça aqui é sua né e aí ele falou não tá me doendo a perna tá isso eu falei Matheus vem cá vamos vou sentar aqui e a mamãe vai te ajudar e aí só de falar poxa olha vamos guardar isso aqui de repente isso aqui ele mesmo se motivou e começou a guardar tudo com um brinco levou lixo pra lixeira eu falei caraca funcionou sabe não é sempre que funciona mas só ele falava mamãe eu gosto tanto de ficar perto de você ou seja isso é conexão nesse momento que eu sentei ali com nenhuma nenhuma pretensão de me conectar com o meu filho eu queria mas o quarto tivesse arrumado pra ele foi conexão então pra criança qualquer momento com a gente é conexão e o nosso estado interno como altera porque por exemplo eu tava reparando ontem eu cheguei com aquela puta saudade assim dela e louca pra poder ver e super tipo solta porque eu não tinha que controlar nada do externo eu sei que tá tudo rolando aí no mundo mas eu tô tipo muito tentando me preservar ver pouca notícia ficar só com o básico da informação pra não entrar no canal do desespero ontem foi super desafiador porque eu tive que ir no mercado eu não consigo fazer isso que você faz eu não tenho eu ia falar o bofe alguém pra fazer alguém pra fazer a compra o nosso combinado com o pai dela é quando eu vou buscar a Nara eu passo no mercado antes se for o caso eu compro alguma coisinha pra ele e deixo na casa dele pra facilitar e quando ele vem buscar a Nara ele faz a mesma coisa assim a gente não tem que levar a Nara no mercado e aí eu tava com um pouco de virose mas não era de gripe eu tava com a imunidade baixa chega lá aquele cenário tem que pôr luva tem que ficar um metro e meio entra um por vez você pode encostar nas coisas depois tem que higienizar tudo cara não tive como eu ficar estressada eu falei gente o que tá acontecendo além do mais delivery aqui não tá funcionando alguém falou delivery amiga não não tá funcionando não sei eu moro num lugar aqui em Madrid não tá é então imagina aqui eles bloquearam há duas semanas atrás é nove habitantes entendeu aqui são seis milhões e meio eu não tenho álcool em casa não tenho álcool gel aí eu já fiquei com aquela vou ter que lavar tudo com sabão como é que vai ser isso eu nem tô olhando os tutoriais direito porque eu fico nervosa com essas coisas sim tudo vazio polícia na rua em todos os lugares eu só tinha saído só há uma semana atrás eles estão multando eles estão multando me pararam fizeram blitz comigo e eu graças a Deus já tinha ido no mercado falei meu será que eles vão começar a impedir de buscar a Nara e levar a Nara sei lá porque por enquanto não está regulamentado mas está aplicado mas é uma brecha que eles falaram que pode quem tem guarda compartilhada é direito da criança estar nas duas casas entendeu só que claro você tem uma situação de é né pública é um risco de saúde é sim sim de saúde pública claro pode ser que eles falem ó sinto muito estavam falando pode ser que eles proíbam e aí ela vai ficar ou só aqui ou só lá e o Afonso já falou nossa não pelo amor de Deus claro porque todo mundo tem que trabalhar né é complicado enfim mas é a realidade de muitas mães solos também né então só que aí já dificulta porque eu teria que ir no mercado com ela né já teria expondo ela enfim já expõe muito mais do que claro do que ficar levando pra casa do pai eu entrei nessa história esqueci eu tava falando do que cara você lembra peraí 3 minutos pra acabar olha que ótimo perdi o fenomenal esqueceu perdi mas é antes você tava falando o que porque eu lembrei de alguma coisa eu tenho 3 minutos pra lembrar eu nem me lembro eu falo demais mas olha que maravilha eu falei que era momento de conexão qualquer coisa ah da conexão eu tava tão sedenta de ver a Nara e tava tão tipo meio que eu tinha feito um acordo comigo do tipo eu vou pegar recuperar a Nara e como eu não tenho que fazer nenhuma campanha agora de ver ah de oferecer pras pessoas tipo vou dar uma relaxada e aí cara eu peguei várias ceninhas bestas assim de situação do tipo ai filha vamos fazer não sei o que aí ela começou a fazer não sei o que e que geralmente eu entraria no modo como você não sei o que tipo meio que sabe mamãe controladora e meio autoritária porque a gente eu também aciono gente ó de novo meu lado humano eu sou pessoal total claro e aí eu conseguia brincar com ela tipo ai filha não e quer dizer que você não vai querer fazer tal coisa eu não acredito então vem agora o monstro aí eu fazia ela começava a rir de repente ela tava fazendo comigo de boa e eu falava cara tudo muda a gente tá com a cabeça no lugar aqui porque nesse momento o meu chip é eu não posso mudar o que tá acontecendo lá fora eu não posso controlar o que vai acontecer nesse futuro eu tô fazendo muita coisa acho que com o meu trabalho né eu acho maravilhoso eu tava lá passando informação então eu tô fazendo muitas coisas também pra colaborar pra ajudar mas eu de fato nesse momento a única coisa que eu posso lidar é com o que tá acontecendo aqui né agradecer que eu tô com a minha filha e lidar com ela não tem nada que não adianta eu gastar energia com o externo tem dois minutos então tipo foi muito bom assim porque de repente eu tava me vendo relaxada conectada né da conexão a Dani tá falando conectada com ela e tem um momento bom muito mais de muito mais qualidade que muitos outros momentos entendeu eu tô falando nossa que lindo que curativo né poder viver esse momento prestando atenção na tipo trabalhando essa questão de quero estar presente claro até mesmo acolhendo a dificuldade que você tenha ou possa ter tido de se conectar porque a gente tem realmente a conexão com a criança ainda mais quando vira um peso de caraca eu tenho que me conectar porque senão meu filho vai ficar cheio de ferida ainda tem isso né é material pra outra live mas é tipo eu estou curando as minhas feridas e não quero que meu filho tenha feridas não amiga solta o seu olho porque o teu filho vai ter feridas pode ter menos é e você vai se amar muito mais quando você aceitar que tá tudo bem ter essas feridas você ter essas feridas e tá tudo bem você sem querer repassar isso porque isso faz parte do ser humano é o trabalho que a gente vem fazer então é tipo não resista ao que tá acontecendo honrar o momento honrar quem você é honrar a sua história passada honrar o que vai acontecer tipo não resista porque a resistência é o que faz o sofrimento é o primeiro ponto que a gente queria falar aceitar a realidade que vai te libertar né ó como a gente tem um minuto eu só queria lembrar as lives vão ser repassadas todas pro meu canal do youtube e algumas de nós também estão repassando eu vou botar no meu IGTV também é IGTV sei lá essa daqui provavelmente é IGTV também porque eu tô nela as outras eram de outras a gente não tava é mas que mais recadinhos quem quiser no meu canal do telegram também acho que é interessante porque lá eu coloco as reflexões é só clicar canto maternar no telegram na bio na bio você tem eu também tenho na minha bio meu canal do telegram tem tudo ali os botões todos é e hoje a noite se vocês quiserem vai ter a Clarissa Jaquiara com a Mariana Lacerda 29 segundos pra falar sobre rotina e ritmo durante a quarentena e tal os desafios que são pra poder criar tá e eu queria agradecer a presença de todos obrigada obrigada a todos obrigada fiquem atentos tá bom obrigada 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 gente tchau tchau vocês tchau 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 tchau